Música Um forte abraço a você amigo internauta, você que acompanha o site da Rádio Líder FM Nós estamos ao lado do novo comando da polícia em Santo Antônio de Jesus, do 14º Batalhão O Tenente Coronel Piton, que é da região, chega mais uma vez aqui a Santo Antônio de Jesus Desta vez ao comando do batalhão Em que consiste a sua chegada, qual a sua avaliação do seu nome ser colocado para administrar o batalhão aqui em Santo Antônio de Jesus Bom dia a todos, bom dia aos internautas que acompanham a Líder FM Para mim foi um desafio retornar à região, já no posto do Tenente Coronel, para comandar a unidade Embora eu tenha começado minha carreira aqui, me afastei Passei um bom período comandando outras unidades e venho de Camaçari Uma região realmente muito complexa, com muitos problemas Como eu assumi há poucos dias, eu estou fazendo ainda uma diagnose Estou visitando as regiões para identificar os principais problemas E nós buscarmos, junto às parcerias, à prefeitura e à comunidade A solução dos problemas de segurança pública O 14º Batalhão de Santo Antônio de Jesus compreende uma certa quantidade de municípios Que agora será desmembrado, no caso, a Companhia Independente de Amargosa Passa a ser quantos municípios agora para o 14º, Coronel? Atualmente são 15 municípios Com o desmembramento de Amargosa, nós devemos perder 3 municípios E ficarmos com 12 municípios Evidentemente que Amargosa já há muito tempo merece essa elevação a nível de Companhia Independente Que terá um comando de um oficial superior de um major E terá autonomia administrativa e operacional para gerenciar essa região O Batalhão continua no Vale de Criçá, cobrindo até a cidade de Ubaíra Bom, nesse caso aí, o que é que vai ter continuidade do trabalho do ex-comandante do Batalhão O Tenente Coronel Luziel? Como eu disse, é um desafio para mim substituir o Coronel Luziel Que vinha fazendo um brilhante trabalho É um amigo desde o Colégio Militar O Coronel Luziel me passou todos os projetos que estão em andamento E também projetos que ele idealizou E nós vamos tentar dar continuidade a esse trabalho Evidentemente com o estilo próprio desse comandante Buscando, acima de tudo, uma integração com a comunidade, com a polícia civil E com a parceria com as prefeituras Para que a gente possa identificar os problemas mais comuns Eu sei que nós já temos problemas muito sérios na zona rural Precisamos pensar em algo para a zona rural, uma ronda rural talvez Mas tudo isso vai depender de efetivo O governador acabou de dizer aqui no pronunciamento Que convocou dois mil novos policiais E esses policiais, quarenta ou sessenta deles Serão formados no décimo quarto batalhão Então a nossa esperança é que esses policiais, uma vez formados A gente possa ficar com o percentual deles aqui na região Bom, em relação agora ao Vale dos de Crissá O comando do Vale dos de Crissá já teve um contato com o senhor? Já passou um diagnóstico de como é que está a situação lá no Vale dos de Crissá? Bem, o capitão Rodrigo esteve comigo ontem Nós agendamos para amanhã de manhã uma conversa Pedir que ele fizesse um levantamento das necessidades Do seu plano de metas Quais são as pendências que existem E quais são os principais problemas Para a gente começar a trabalhar Eu já sei que Mutuípe, aquela região É apoiada pela CAEL Com a viatura da CIP Litoral Norte E eu pretendo intensificar esse policiamento Programando um segmento, talvez, de efetivo daqui de Santo Antônio Para fazer operações específicas no Vale Bom, nesse caso as blitz serão mais intensificadas também no Vale dos de Crissá? Essa é a nossa intenção Mas eu preciso ver qual é a nossa capacidade logística e capacidade operacional para fazer isso De qualquer maneira, eu venho de uma escola totalmente operacional E eu pretendo, de fato, intensificar todas as ações que visem reduzir o índice criminal da região Cidade Laje é um município extenso, territorialmente E ultimamente tem acontecido muitos crimes Nesse caso aí, vai ter uma atenção toda especial Logicamente, para os municípios com extensão maior? A questão de Laje é o problema da zona rural Essa semana eu conversei com o subtenente Paulo Roberto Que é o comandante do destacamento local E ele me relatou que vem fazendo rondas Agora, o homicídio, ele muitas vezes é inevitável A pessoa programa, planeja assassinar a outra E a gente tem que buscar, identificar quem cometeu esse crime e prendê-lo Porque o crime de homicídio Ele é um crime que é muito difícil da gente prevenir Exceto quando a vítima, sabendo, quando sofre uma ameaça Ela se protege, procura a polícia Ou quando a gente, sabendo que há intenção A gente tenta evitar esse crime Prendendo quem planeja Ou prendendo o próprio autor do homicídio Mas esses crimes que aconteceram na semana passada Eu não tinha assumido o comando ainda Mas já estamos investigando juntamente com a polícia civil Fazendo um trabalho que, na verdade, a investigação É papel constitucional da polícia civil Mas nós vamos dar todo o apoio com o nosso serviço de inteligência E tentar identificar e prender esses meliantes Bom, o senhor falou aí de uma questão mais operacional Nesse caso aí, como é que fica essa parceria? Embora sendo a mesma corporação Em relação ao trabalho da Caatinga no Vale do Gicriçá Que já vem sendo feito um serviço já bastante ostensivo aí Terá mais reforço? Sim, veja só A Caatinga, ela é da polícia militar também Ela é apenas mais uma unidade Só que ela é uma unidade especializada O Major Marco Aurélio Que é o comandante Inclusive meu colega de turma Meu amigo Nós temos discutido muito A possibilidade de aumentar Essas rondas aqui no Vale Mas tudo isso, como eu lhe disse Eu preciso de um tempo para planejar Buscar recursos Fazer uma diagnóstica do que o batalhão precisa E fazer documentar isso Para o escalão superior da corporação Muito bem, a Rádio Lida FM Nós estamos sempre à disposição A parceria é evidentemente Que vamos continuar com o 14º Batalhão O apoio desde a época do Tenente Maurício E agora os outros comandos Que por hora estão passando lá no município Dizer que nós estamos sempre à disposição Para fazer esse trabalho de integração aí Entre a imprensa do Vale do Gicriçá E também ao 14º BPM É o tempo que a gente deseja, né? Boa sorte, seu trabalho aqui Uma vez, seu conhece bastante a região Inclusive o Vale do Gicriçá É, com certeza Mas a região, quando eu passei, era pequena Hoje a região cresceu muito Dizer que o papel da imprensa é fundamental Não só para apontar quais são os rumos Que a segurança pública deve seguir Fazer as correções Então eu quero aproveitar Para mandar um abraço aos amigos da imprensa E dizer que estou sempre à disposição Não só da imprensa Como da comunidade Para participar de reuniões Participar de debates Sempre visando melhorar a segurança pública da região Muito bem Ao lado aqui do Tenente Coronel Piton Comandante do 14º BPM De Santo Antônio de Jesus Valmir Brito Para a Lida FM A sintonia do seu coração Sempre na cola da notícia Não soube